A gente está num negócio apresentação da retação. A gente está ali um pouco... A gente está ali, uns minutinhos depois, a gente está a pensar... ...eis aí um gato que está a fazer ali e um gato que está a fazer com ele... ...e uma parte dos outros faze, que é o teu lado... ...e essa parte da aula do outro, o gato vai ter que dar a parte... ...e depois uma parte do outro. Primeiro teste, o gato que faze-se para o outro caso das cenas... ...a uma vez a gente vai ter a gelma... ...primero teste que pega o gato no chão, uma vez o gato conseguia andar, né? Depois o gato no chão... ...o gato, uma salta, uma olhe para cima do separo... E a porta atrás vai, não deixa de pôr para saltar, não deixa de pôr para saltar, não deixa de pôr para saltar.